Música Isso é Varra Enchilante Certo? Não tem o menor sentido você toda hora ficar escrevendo Varra Enchilante Bom, então Lembrem que A princípio nosso objetivo aqui fundamental Não é todo mundo ficar pegando Cada detalhezinho das informações Senão o fluxo da informação Fica um pouco detido Certo? Mas algum grau de pergunta enquanto eu estiver respondendo É sempre bem-vindo A gente vai dar umas pausas também para questões maiores Bom Por que que Esse é um aspecto legal Por que que o Prana Vajjurta é o mais importante de todos? Porque o Prana é Porque ele que governa Todos os outros E por que que não é o Mano Vajjurta Mais importante de todos? Se a mente Governa todos os outros Por que que o Mano Vajjurta não é mais importante de todos? Porque ele governa todos os outros Inclusive o Prana Porque o Prana N Nesse sentido N é como se fosse sistema respiratório Ele se cura Porque se você olhar Se você traduzir Prana Vajjurta Apenas como sistema respiratório Você dá uma Entender que aquilo dali É só a questão do pulmão Etc Mas se você entende O Prana Vajjurta De uma maneira mais ampla É um sistema de Alimentação básica de energia Qual é a alimentação básica Mais fundamental de energia no corpo humano? O que que você consegue Ficar menos tempo sem fazer? E só prever E esperar Certo? Então Pode parecer que não Mas a nossa principal alimentação é ar A gente faz isso 24 horas por dia Todo dia Do início ao fim Desde que saiu da barriga da mãe E antes disso Estava recebendo pelo cordão umbilical Então o principal alimento do ser humano é Prana E o ar É um lugar onde ele normalmente se encontra mais disponível Mas num lugar muito poluído Isso tem pouco Prana Num lugar com muito mais vegetação E mais felicidade Tem muito mais Prana Aqui na medida em que a gente vai conversando As pessoas estão felizes por estarem aqui Fica mais Prana disponível As pessoas saem daqui mais leves No momento que a gente lutar aqui Começa a brigar e discutir O Prana se destrói E o mesmo ambiente não é capaz de vitalizar as pessoas Certo? Bom Então O lugar onde o Prana Vajrota começa É O lado esquerdo O ventrículo esquerdo Do coração Que recebe o sangue que vem do pulmão O auricular E também Além dessa Do ventrículo esquerdo A parte gastrointestinal Todo jiroteme tem a raiz O caminho E o desagre A nascente O trânsito E o lugar onde ele chega no mar Tá Só para não ficar enchendo muito de informação Eu só vou ressaltar O aspecto de onde ele é Formado Por uma questão de Evitar excesso de informação Isso está disponível Qualquer lugar que você pesquisar Porque o nosso objetivo não é fazer a Ayurveda Da maneira tradicional Se for é só pegar o livro do nosso lado e ler Mas mesmo assim não é suficiente da gente entender Certo? Às vezes diminuir um pouco a quantidade de informação Ajuda a gente Conseguir metabolizar Aquilo que a gente precisa metabolizar No cérebro Isso daí é Governado pela região do hipotálogo E ele tem como resíduo No processo dele O gás carbônico A gente tem esse processo de transformação de gás De oxigênio Em gás carbônico No pulmão E isso sendo transmitido através Do sangue As hemácias Para o corpo inteiro Mas dentro da célula Isso também acontece E a célula dentro dela Não tem uma hemácia Certo? Então na célula A mitocôndria Ela desempenha muito esse papel Do pranavar tiroto Num nível celular Ok? Mas Em termos Energéticos Um dos lugares onde a gente mais absorve o prana É o pulmão O outro lugar que a gente mais absorve o prana É a pele O outro lugar que a gente mais absorve o prana É o cólon Isso É a parte do intestino grosso Principalmente o cólon Descendente Então por isso que o ayurveda dá tanta importância Para uma evacuação diária Matinal E a oleação E a oleação também Olha como é que tudo começa a fazer sentido E os pranayamas também E os pranayamas também Porque quando você faz pranayama Oleação E evacua direito O que acontece no teu sistema? Você é uma pessoa com uma boa dose de prana Sendo injetada no teu sistema Ok? Então toda essa rotina do yoga Do ayurveda e tal É por conta de uma visão do funcionamento fisiológico Não é só porque as pessoas gostaram dessa história Ela funciona Porque ela tem uma descrição Do como as coisas funcionam Muito precisa E muito robusta A gente muda a nossa rotina Sei lá, durante um mês E tem um resultado impressionante Não tem? Como é que isso funciona De uma maneira tão drástica? É porque esse conhecimento De datos e de outras Agni, Vata, Ptk Ele é muito integrado Ele é muito inteligente O difícil é só vivenciar Ele de uma maneira coerente No nosso dia a dia Anti-ayurvédico Como sociedade Mas em si Ele funciona perfeitamente bem Certo? Bom Então Quando a gente vai olhar O pranavar-jrota A gente Olha as seguintes regiões O peito As passagens nasais A garganta A respiração Olha só que interessante O estado emocional E mental E Como os sentidos Estão funcionando Estão funcionando Ou não Ok? Então Todas essas regiões A gente está olhando Em busca de quê? Em busca de Algum tipo de Sinal inadequado Quais são Os sinais De que Essas Coisas Não estão funcionando Bem Ou a respiração Rápida Ou a respiração Irregular Ou a respiração Superficial Ou uma respiração Que é muito mais longa Outra mais curta Escreve aí só Distúrbios na respiração A quantidade de ar que entra Se faz barulho Se tem Chiado Se a pessoa não tem Dificuldade de respirar Ou se ela tem dor Na região torácica Se ela tem Alguma sensação De aperto No peito Aí agora a gente Foi pro Tórax Onde a gente Estava avaliando A respiração A gente avalia A respiração Da pessoa A gente avalia Se ela tem Alguma de conforto Torácico Se quando ela Faz alguma atividade Física Mesmo que seja Mandeirada Ela fica com uma Respiração muito Pesada Ou muito Sofrida Se tem algum Problema Nos seios Faciais Se está tudo Entupido Ou não Se tem Tor de garganta Se tem Congestão Respiratória Alergia Resfriado Bronquite Aí agora Está indo mais Para o pulmão Bronquite Pneumonia Asma Enfisema Um monte de coisa Tem os locais Que a gente avalia Como parte Desse sistema Funcional E a gente Observa Que Quando uma pessoa Diz Eu estou com Uma crise Respiratória Não sei o que E tal No Ayurveda O que você Pensa Vata dela Deve estar Com algum problema Como é que está O teu intestino Mas como é que você sabe Que o intestino Está com algum problema Também Porque esses sistemas São interligados Certo Mas você também Está com teu sono Desequilibrado Como é que você sabe Porque o Ayurveda Entende que isso Funciona prioritariamente Através de Vata Ok Quais são as causas E isso é uma parte Que eu gostaria Que vocês Anotassem melhor Porque a outra parte É uma parte Mais clínica Num sentido De que a gente Não vai usar tanto No nosso dia a dia Só para dar mais Um alô O que a gente Quer aqui É Essa parte Assim Quando você Tem Ah, essa parte É ir lá Quando você Suprime A necessidade Natural De tossir Bocejar Açoar O nariz Isso tudo Perturba O Pranaparmi O Ayurveda Bocejar Também Então você Quando você já O teu pulmão Precisa abrir E você não deixa Aquilo está deixando O teu pulmão Ducha Está deixando O teu pulmão Frágil Você quer espirrar Você bloqueia Você está danificando O teu nariz Você quer Tossir Tua traqueia Está precisando Trabalhar Não sei o que Tua garganta Está precisando Trabalhar Você está retendo Aquilo Está contendo Aquilo Então Uma das principais Causas de Doença No Ayurveda É a supressão Das necessidades Naturais E aqui Apareceu Três São três No total É Aí vamos lá O que vocês vão ver Agora Basicamente É coisas que agravam Vata Tá E aí vai estar Aparecido Em algum grau No Indício no grosso É Então Anota aí Coisas que são Importantes Para causarem Dano No Pranavar Giroto Supressão Das necessidades Naturais De Tossir Bocejar E Assuar o nariz Supressão Exercício Excessivo Especialmente Coisas que Pulam Corrida É Ciclismo Também Coisa que tem muito Depende da dança Mas dança que tem muito Para cima Salto Baixo Acrobacia Aérea É Mas também Em excesso Em excesso Mas também a falta De exercício Também Prejudica Nadar em água gelada Cachoeira É Cachoeira Cachoeira Assim Você está com frio Você entra Vai e volta Para não Vai De novo É O jejum Prolongado O jejum Repetitivo É Cafeína Álcool Tabaco Maconha Esteroides E todos Os proteínados Que são Os proteínados Whey Proteins Da vida E etc E tal Todas as coisas São muito sintéticas Remédios Ingeróis Mas remédios Ingeróis Eu diria que teria Mais chance Ser uma Novar Girotas E o O O O O O O O O Fígado Fica muito Suave O café é muito ruim Depende Para quem Quando E como No café Depende sim Mas É É É uma coisa Que perturba Pra novar Girota Ok Perturba O vovado É Excesso De Fumaça Fuligem Por exemplo Um pintor Tem Pra novar Girota Zoado Exposição A produtos Químicos Que são Muito Voláteis A respiração Ambientes Onde tem Muita Pueira Pólen Etc E tal É Não cuidar De infecções Nas sinos Faciais Sabe Uma pessoa Que teve Uma infecção Ela não Cuidou direito A mídala Também É Engolir Comendo Pelo lugar Errado Comendo Aí Pra Taqueia Traumas físicos Estresse emocional Principalmente Ansiedade Ansiedade é ótimo Pra ferrar o pulmão E tristeza Também Isso a gente Vai ver Depois No Próximo curso Relação mais direta Entre emoções E dados É Tempo frio Tempo ventando O vento perverso Da medicina Dos meridianos Faz muito sentido Aqui nesse contexto Certo Mas pesar Ficar muito Assim Ah Mas a minha vida Numa época Era tão boa Ah Mas aqui Agora Minha vida Não funciona E suscetar Destruindo Oude Do teu pulmão Em doses Cavaladas Ok Então Pulmão e tristeza Tem a ver Oi Pulmão e tristeza Tem a ver Pesar Melancolia Todas essas coisas É Atacam O teu pulmão Não só o teu pulmão O teu plano Vai gerou-te como um todo Diminui a tua disponibilidade De energia Etc E tal Ok Bom Aí De uma forma Assim Mais específica Dos esrotas Do pranobal esrotas A gente vai ter Quatro tipos de Desordem As desordem Onde ela é Por fluxo excessivo Essa parte Não precisa É Porque isso tem Na postela Que a gente Preparou também E a ideia É o seguinte O que vocês precisam De informação Vocês vão encontrar Nessa postela Daqui Tá Então abre lá Na parte De possibilidade De estado Dos Não Dos dados Não De possibilidade De estado Dos esrotos Estudos dos esrotos Aí Pranobal esrotos Aí tem aqui Hiperventilação Mas também tem aí É Não consegui respirar É Uma sensação De pressão No peito É Uma sensação De compressão Etc E tal É Ataque de pânico E aí Olha só A relação Entre o Pranobal esrotos E o Manobal esrotos Muito próximo Você está adicionando Aqui no fluxo excessivo Isso É É Quando a gente tem Um 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 bloqueio Do fluxo A gente Não Deixa eu ver Esse primeiro aqui É Fluxo deficiente Ele vai ter A respiração lenta Ou superficial Você vai ter Uma diminuição Da quantidade De ar Que entra Você tem Uma Assim Como você Ficasse com Fome de ar Você E isso também É uma das coisas Que vai estar relacionado A A Esse aspecto É Infizema Aí No bloqueio Do fluxo É A gente vai ter Coisas como Espineia Tosse Bílis Asma Etc E tal E também É Coisas mais relacionadas A Cistos Fibróticos Não precisa notar Isso tudo Gente Isso daí é só Para vocês terem uma noção Ok Isso daí é papo Para o médico É E A Interna de ato O que está ali No fluxo bizarro Tem perfuração Do pulmão Tem É Basamento De sangue Para ali Etc E tal Então O que tem que ficar Claro Dessas coisas Que a gente está Nos distúrbios Dos de J É Normalmente O fluxo excessivo É muito menos problemático Do que o fluxo deficiente Que é menos problemático Do que o bloqueio excessivo Ou bloqueio de fluxo E que é menos problemático Do que o fluxo bizarro Então as coisas No geral Acontecem mais ou menos Nessa ordem Ainda que você não necessariamente Tem que ter hiperventilação Para depois ela ficar lenta Essas coisas Elas No geral Estão relacionadas As rumas Tá Então Quando a gente está Pensando em termos de Girotas A gente olha E vê Quando o girota Está misturado Com um vata Esse vata Vai estar Principalmente Por uma característica Da No caso aqui Desse girota Do frio E da leveza Vai estar atuando Mas como é que o pita No geral Vai ter Um problema De No trato respiratório É incomum Isso vai ter que estar Num grau de inflamação Vai ter que ser Uma bronquite Então por que eu escrevi Teu para navarro e girota Já que a gente Tem uma Indicação De Coisas que causam Você Não fazer atividade física Além da tua capacidade respiratória Tá começando a ficar cansado Dá uma relaxada Não vai até morrer no surf Ok Depois de fazer atividade física Procura ter um tempo De restauração Como por exemplo Tem o Shavasana No yoga Procura tomar Alguma coisa morna Que Lubrifique Que é um sistema De novo E a erva Mor Pro hervedo Do sistema respiratório É o Pipami Que a gente não tem Aqui no Brasil Tão frequente É o Piperlongum Que é uma Parente da Pimenta do Reino Em um certo sentido Que é a Pipernigrum Mas Na Índia Se você está com problema No Paranavajirotas É pipali Cetopalado Que é um composto Onde tem pipali A gente tem um composto Pulmão Liberado Boladão Que tem um monte De erva Aí depois A gente dá uma olhada Nessa forma Não passa isso Para vocês A gente está Num processo De fazer com que Essa informação Do tipo Quando eu vou fazer Com o sujeiro Veja o que eu aprendo Que a erva Para cuidar do Pernamavajirotas É pipa E daí Eu nem corto a pipa Aqui Como é que eu faço Então Coaco Cortelã Cortelã E o gengibre Um pouco Porque o gengibre É seco Então o gengibre Tem que ir com outra coisa Cortelã Eucalipto Todas essas ervas Que comumente A nossa cultura popular Sabe que são bons Bons para melhorar A respiração Aí se tem uma respiração Que está mais Com uma Tosse Aça-peixe A gente olha Isso como Cafa Se a gente está Com uma tosse Que é mais A gente olha Isso mais Como vaga Porque o atributo Do seco Está presente Em um No último O atributo Do Um do Viscoso Está presente Em outro Certo Então Uma pessoa Que está com catarro Na garnanta Amarelado É pita Então a gente vai Tratar isso Sempre da seguinte forma Qualquer gerou É assim Anota aí Informação geral Dói É intermitente E é Cigano É vago Não tem cor Cigano Uma hora está aqui Outra hora está ali Outra hora está lá Aparece num horário Aparece num outro Oi? Minha mão Isso Ok? Isso é vago Isso pode atuar Tanto no pranavar Girota Como em qualquer outro Girota Ele tem uma cor Azulada Acinzentada Marronzada E a dor Ela vem e vai Vem e vai Intermitente Se é pita É amarelado É gerdiado É quente Queima Ela tem vermelhidão Tem o cheiro Meio ácido Isso é Cafa É esbranquiçado É viscoso É pesado É espumoso Então aí agora a gente está no pranavar Girota A pessoa foi lá Está com um muco na garrafa Aí vai lá Tem que cuspir Certo? Boa educação envolve Atender essas necessidades Fisiológicas Olhou aquilo Está um muco Viscoso Assim mais branco É mais cafa Aí a gente vai usar coisas mais picantes É mais verde É pita Vai usar coisas que sejam mais Adstringentes Amarcas É Não está tão Você faz E cuspir Aquela coriza que sai do nariz E parece água do mar É vata Então tem que ser uma coisa que vai mais esquentar e umedecer Nosso objetivo aqui não é fazer Umedecer esse cara Oi? Se for uma coriza daquelas tipo água do mar Aquilo dali é vatice Então vata é frio e seco Você vai botar um alcaçuz com erva doce Gente Não é viver do Mais Saúde 3 Vocês têm um monte de informação sobre erva O objetivo da gente não é ficar Assim especificando cada uma das coisas Em cada um dos detalhes E não sei o que Porque